O que você preparou pra gente hoje pra aprender? Hoje, um caminho de mesa muito simples. E lindo. E que as dúvidas das nossas amigas, Tati, é como ela fazer a costura retinha quando ela vai fazer o patchwork. Aí, então, eu trouxe uma dica ótima. Ela vai ver. Quando ela for adquirir a máquina lá na Servimac, aí ela pede também, olha, esse pezinho. Ele tem, olha, Tati, isso daqui, olha. Que interessante. É aquele interessante. Olha, ele faz uma costura que dá retinha, porque as pessoas têm uma dificuldade na costura reta. E aí, eu peço o pezinho pra costura reta. Pra costura reta, que ele tem uma beiradinha aqui, olha. Então, ele vai parando e dá certinho. Porque o patchwork, se você não fizer, Tati, a costura bem retinha, na hora dos encaixes todos, não vai ficar bonito o seu trabalho. Essa é uma dica que eu passo hoje. Simples e fácil. Hoje eu tô com a Brother, mais uma vez, né? Que é a ASQ 9000, que tem 80 pontos decorativos. E ela também, Tati, olha, ela tem uma fonte de letras. Isso é muito importante. A nossa amiga, chegando no dia das mães, você não sabe o que dá pra... Presentaço. E o preço? Pequenininho, pequenininho. Pra saber informações da máquina, sobre o pezinho, que telefone que a gente pode ligar. Ela pode ligar lá na Servimac, que é o... Em São Paulo, 011-2295-1022. Ou ela pode ligar também no 011-2227-5780. Ela tá toda a equipe lá esperando. Olha, e é fácil. Daí dá pra tirar todas as dúvidas. E se tiver alguma dúvida que ela não conseguir de costura, liga pra mim também. Liga pra Cissa. É, aí pede pras meninas. Falar, ah, quero falar com a Cissa. Né, aí as meninas vão passar o meu telefone, com a maior facilidade pra vocês também. E é leve, né? Porque eu vi que você virou com maior facilidade a máquina. 5,5 kg, acho que essa máquina tem a SQ-9000. Eu posso usar, como eu tô falando de tecnologia japonesa, eu posso usar qualquer tipo de linha. Eu vou usar a linha normal de costura. Tá. E vou usar também a linha que você utiliza nas máquinas nossas de bordar. Então, ela vai dar um trabalho melhor. Essa daqui, olha, eu vou mostrar. É fácil de você passar, viu, Tati? Olha, bem fácil. Não tem maiores dificuldades. As nossas amigas... Ela tem um enfiador de linha também, que isso facilita a nossa vida. Na hora de... Olha, vem aqui. Ela já segurou, porque o pezinho tá baixado. Você prende ela aqui, olha. Tá vendo, Tati? Laça ela aqui, ó. E vem, olha. É bem simples. Ó, vai pra trás e vem pra frente, olha. Ela já enroscou. Vou até cortar aqui um pedacinho da linha, só pra ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Já tá pronto. Como... Olha, Tati, nós vamos fazer o caminho. Esse aqui é o maior segredinho. Quando você corta, os tamanhos são todos iguais. Você tá vendo, olha. Eu até vou desmanchar aqui um pedacinho. Olha, eles têm que ficar sempre iguais. É esse é o segredo, olha. Fazer a costura retinha. É que esse pé, na hora que você adquire a sua máquina, você fala assim, aquele pezinho que é pra costurar patchwork. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Em primeiro lugar, trocar o pezinho. É fácil. Olha, você viu? Com um simples toque, eu troco o pezinho. Venho aqui, ó, Tati, e já coloquei o meu pezinho. Passo a linha pra trás, né? E venho aqui, olha. Eu vou dar um segredinho aqui pra nossas amigas. Quando ela for fazer um caminho que ele tem círculos, eu aconselho que você venha com o molde, olha, você risca o molde na caneta ou no lápis, porque vai ficar do avesso. Riscado, você não corta e costura. Tá vendo como eu deixei aqui, olha. Eu costurei, olha, tá uma costura. Ele tá preso. E eu vim aqui, olha, tá a costura. Não sei se tá dando pra visualizar, porque a linha tem que ser no mesmo tom. E você vem e refila. E tem segredinhos, viu, Tati? Até pra você, olha, você corta e tem alguns segredinhos de bico que você tem que fazer, pencezinhas ou piquezinhos, olha. Aqui você para, olha, e continua. Esse aqui, pra você virar, Tati, você vem com pique aqui, olha, bem sem cortar a linha. E pra que a curva fique perfeita, olha, você faz vários piques também sem cortar a linha. Olha, tá vendo, olha? Tem que fazer esses piques, senão você, na hora que você virar, ele não vai ficar uma curva perfeita. Então, eu tô ensinando os segredinhos de fazer curvas. Você vê, eu ensinando o segredinho de como fazer a costura retinha, e ensinando o segredinho de como você, depois, olha, na hora que você virar, olha aqui, ó. Quer ver? Esse lado aqui, eu não cortei. Se eu não fizer o pique, olha, eu não vou conseguir fazer um bom acabamento. Olha, ele vai ficar todo enrugadinho. Mas nesse daqui, que eu fiz o pique, Tati, você quer ver, olha, como ele já vai assentar, olha. Você tá vendo? Como fica perfeitinho. Tá bom. Isso é importante. Qualquer detalhe que tenha esses piques, faça, minha amiga, porque senão você não vai conseguir ter um bom resultado do seu trabalho. E as meninas perguntam muito isso pra mim, viu, Tati? Olha, aqui, você tá vendo, como eu tô emendando uma faixa, eu vou voltar aqui, só pra que a nossa amiga veja, e vou tirar essa pontinha, né, pra que ela veja como é simples de você fazer. Olha, tira, elimina, tá vendo que eu costurei primeiro, depois eu refilei. Faz isso nas duas partes. Aqui agora, Tati, olha, eu vou vir aqui na máquina, já passei a linha, vou vir aqui, ó, e vou fazer a costura reta. E tem outro segredo também, que é você abrir as costuras depois que você fizer esse trabalho. Olha aqui, ó, você tá vendo o pezinho, olha, eu ponho bem aqui, Tati, olha, e venho aqui, acerto. Então, não tem como eu errar, eu fazer o trabalho torto, nada disso, olha. Vem aqui, só ligo. Aqui, ó, tá no número zero, que tá no ponto decorativo, eu posso usar no número um, que é na parte do meio que eu tô usando da máquina, porque esse daqui sairia bem na beiradinha, o zero, zero. Esse daqui, a agulha está no meio. Como a nossa agulha, ela vai pra um lado e ela vai pro outro, ó, ela vai, mas eu não quero, eu quero ela, ó, no meio, pra dar certinho e toda a minha costura ficar retinha, Tati, olha. Vou por aqui e só ligar, olha aí. Você tá vendo? Eu não deixo passar nem pra lá e nem pra cá, olha. Ele é o meu guia. Você lembra sempre que eu falo aqui, olha, pras amigas, né? Então, esse pezinho vai ajudar e muito. Arruma sempre aqui, olha, segura de preferência, minha amiga, sempre os dois tecidos aqui, ó. Se você manter sempre os dois tecidos segurando aqui, você não vai ter problema nenhum de puxar mais um do que o outro. Olha, eu segurei, mas tô com o dedo aqui, ó, e vou manter ele aqui, ó. E você vai ver que a costura, ela fica retinha, Tati, olha. Paro. Eu tô usando uma eletrônica, então você tá vendo que eu não tô com um acelerador, eu tô com um acelerador aqui nas mãos, olha. Venho aqui, ó, ó, aqui seguro e venho e faço, olha. Tá vendo? Aquelas pessoas que têm dificuldade que falam assim, ah, eu faço um caminho, meu Deus do céu. Parece as curvas do Ayrton Senna. Pronto, o problema é resolvido. Agora, resolvido. Aí vai lá adquirir a sua máquina, o que que você faz? Pede o pezinho, ó, chega aqui, você pega, olha, você vem aqui, ó, um, dois, aí você faz quantos você quer. Levanta a agulha, olha aqui, ó. Você viu o que é? Olha, eu puxei, ela veio fácil. Ó, ficou retinho, retinha a minha costura. Aí você tem um segredinho aqui, Tati, que você tem que abrir, ó. Você tem que abrir essa costura a ferro e dar continuidade e você fechar toda a lateral. Aí agora você vem e fecha toda a sua lateral da sua peça aqui. Fechando todo... Aqui o abri que você comentou, sim. Não, eu abri... É esse daqui. É, passar a ferro, você tá vendo, olha. Só os números mostraram, então ele fica assim, fechadinho. Fica, olha assim. Aí você abre e passa. É, porque se você não passa, tá vendo? Esse aqui eu não passei, então ele não abriu, que eu costurei agora. É só abrir e passar. Tem que abrir e passar, fica bem bonitinho. Porque se ele tiver passado, o que que vai acontecer? Ele vai facilitar na hora que... Olha, se eu deixar aqui, vai ficar grosseiro. Então, olha, ele passado, Tati... Divide os dois lados. Vai dividir. Como eu tô com um tecido de algodão e um tecido que ele é 100% poliamida, então ele não vai passar direitinho. Porque às vezes eu venho aqui com o meu dedo e eu venho aqui e ele já marca. E mesma coisa aqui, olha. Eu não preciso mais desse pezinho. Esse pezinho, ele é ideal só pra esse tipo de costura retinha. Seja nervuras que você vai fazer alguma coisa. Olha, eu já passo pro pezinho normal, né? E venho aqui, olha, e faço toda a... Aí fecho toda a lateral. Eu vou fazer isso nas duas partes da peça. Olha, tanto é que essa aqui já tá cortada. E você observa, Tati, que já tá o espaço da outra faixa que eu vou colocar, como eu fiz esse caminho de mesa. Se você puder mostrar, né? E aí você pode fazer esses pontos decorativos. Eu vou fazer aqui um pedacinho. Vou aproveitar aqui e vou virar, Tati, enquanto você mostra aí. Eu vou mostrar num pedacinho aqui pra nossas amigas verem como é simples e fácil. Olha, né? Isso é importante, né, Tati? Porque fechar... Ah, e tem um segredinho? Que ela vai passar a costura toda a volta, Tati, mas eu queria que ela deixasse um espaçozinho assim, olha, pra ela poder depois virar do avesso para o direito. Faz de conta que eu fiz tudo, né? E aqui, ó, você aconselha que você passe a ferro direitinho. Eu vou aqui agora, Tati, olha, mostrar aqui, olha, eu já vou até trocar de linha, que é rápido, é fácil também, né? Olha, vou usar agora a linha que é de bordar, ela dá um efeito bonito no ponto decorativo. Foi a mesma que tá nessa peça prática? É a mesma que eu usei. Olha que linda que fica. Realmente, gente, olha lá. Fica muito prático e bonito. E, olha, é uma coisa simples, fácil, Tati, que qualquer pessoa pode fazer e ganhar um dinheirinho também, né? Em casa. Você tá vendo? Você dá um presente pra mamãe, tira a mamãe da depressão. Ainda, Tati, o que você vai fazer? Ah, fazer ela ganhar algum dinheirinho extra também. Isso é mais importante. E como a gente, eu sempre falo assim, lembrando que essa máquina, ela também, ela tem a fonte de letras, eu vou tentar fazer aqui, homenageando a minha mãe, né? Dia das Mães, Dona Lúcia, um beijo pra senhora. Beijo, Lúcia. E tem uma fãzona sua, que ela não acredita quando ela me vê aqui na televisão, que ela me viu crescer, que é a Dona Alice. Dona Alice. Da Vila Boa Vista, Rua das Figueiras. Beijo, minhas amigas aí. Elas, não perde, viu? Eu fico as duas lá assistindo. Tati, eu assisto todo dia, é bacana isso. Eu acho isso o máximo. E eu falei pra ela, eu vou mandar um beijo. Ela falou, você vai mandar mesmo? Eu falei, eu vou. Um beijo, obrigada, viu? Aqui, Tati, foi quando eu fiz o ponto decorativo. Aqui eu venho para o ponto já de... Que seria a fonte de letras. Certo. Vou zerar, porque eu tenho aqui já. Então, eu vou escrever o nome da minha mãe, ó. 12, né? Que é o L, que é Lúcia, o nome dela. O U, que é o 21. Põe o 2, diminui o 1, olha. Vamos ver se dá tempo. E o 3. Ui, nove. É rapidinho, ó. Vê ali o número. Não, é bom, porque tem, né? Porque tem na memória. Então, facilita pra mim que eu tenho como colar. Né? Olha aqui, ó. Memorizei. Mãezinha, o pano que a senhora me deu virou... Foi minha mãe que me deu esse pano. Vamos lá. Virou caminho de mesa. Virou um caminho de mesa. Olha aí. Aí eu já vou dar com é pra ela o presentinho pra ela. Olha que legal. Rapidíssimo. Ai, rapidinho. Ao vivo aqui, ó. É. Eu já vou... Toda vez que eu tô aqui no programa, eu passo lá na casa dela pra dar um beijo nela. Então, hoje eu já levo o presentinho dela também. Direto do programa. Direto. Aí, ó. Deixa eu ver se eu escrevi o nome da minha mãe direitinho. Já está com o nome certo. Aí, ó. Oi, não. Pera aí. Eu fiz coisa errada aqui. Bateu de novo ali e ligou. Pronto. Olha aí, ó. Lúcia, eu só vou limpar a Tati. Olha aí, ó. Tiro aqui essas... E não desmancha. Isso que é importante, viu? Olha. Não desmancha a letra. Isso é a coisa mais legal de tudo. Você ter uma máquina com tecnologia japonesa. Olha. Mais de 100 anos. Gente, Lúcia, aquelas pessoas que querem saber a informação, querem esclarecer de repente dúvidas, vão repetir o telefone, se isso é para o pessoal ligar. Liga lá na Serve Mac, no 011-22-95-1022. Ou então pode ligar no outro também, que é no 011-27-5780. Liga. Ou então entra no nosso site, visita o nosso site, que é www.serve-mac.com.br. Qualquer dúvida... Dia das Mães chegando, o presente é passo. Chegando. Obrigada. Obrigado, eu. Fica com Deus. Próxima segunda-feira, mais dicas de corte e costura com sissa mesquita. Agora a gente faz uma pausa para a hora da consagração com o Padre Joãozinho. E em seguida a gente volta com mais dicas de arte artesanato. Aproveite também para ligar, para mandar seu e-mail, porque no finalzinho do programa tem sorteio de presente para você. Quer fazer um caminho de mesa lindo como esse? Fica a sugestão da sissa mesquita. Você pode, viu? Até já. Fica a sugestão da sissa mesquita.